Hahaha, isso é mentirado, né? A canção de amor, não sei se aqueles que vêm me atrapalhar Mas como assunto é você, meu Deus, não posso louco no ar Essa paixão que queima o coração, quero você desistir E se nessa loucura não existe vazão, quero acreditar em você E se nesse coração, de pedra, sabor, nem suas mãos, não sei o que fazer Só é o que fazer Oh, Maruela, que me deixa assim, sem palavras, com as suas mãos Eu penso na felicidade passar, diante dos meus sonhos, lá depois Flaminar depois Sei, não é gostado a ninguém, mas não vou deixar de gostar de você Mas não vou deixar de gostar de você Eu sei, não é gostado, não sei o que fazer E eu sei, não é gostado, não sei o que fazer E o que tiver de ser, será, o que tiver de ser, será, será, será. E o que tiver de ser, será, 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 será.